Olá, quinto ano! Então, essa nossa aula de hoje, ela é referente à nossa aula 4, tá? Lá do dia 9 do 2. Por que a prof está explicando isso? Porque nessa semana, a prof gravou a aula de vocês, porém, na hora de baixar o vídeo, eu tive vários problemas e eu perdi o vídeo de vocês, dessa aula, certo? E passou aquela semana sem eu postar essa aula pra vocês, tá? Quando chegou essa semana agora, eu me lembrei que isso tinha acontecido. Gravei a aula 5, mas eu esqueci que eu não tinha enviado a aula 4 pra vocês ainda, certo? Então, não tinha como eu enviar a aula 5 se a gente não tinha feito a aula 4, tá? Então, a prof está gravando hoje a aula 4, que é referente à página 11 da postila, tá? Então, nós vamos retomar aqui a página 11, nós temos essa tarefinha pra corrigir, ok? Então, hoje nós vamos fazer a aula 4, tá? E aí, depois, a prof vai postar a aula 5 pra vocês que já estão prontas. Certo? Então, olha só. O exercício 2 da página 11, vocês tinham que ouvir, tá? O áudio e assinalar quais eram as opções corretas de acordo com o que vocês ouviram. A letra A, a opção correta era a segunda, Paula isn't making a cake, she is buying a present for her daughter's birthday. Então, é a segunda alternativa, certo? Letra B, é a primeira, Alan and Louise are studying for a math test, ok? Então, a letra B é a primeira frase que foi dita no listening. Letra C, Charlie and his brother are watching a horror movie. Também é a primeira alternativa, ok? E letra D, nós temos como alternativa a segunda, tá? Bárbara isn't shopping for groceries, she is shopping for clothes, certo? Então, letra D é a segunda alternativa, ok? Então, agora vamos fazer o exercício 3, certo? Que você tem que completar aqui com a atividade que eles estão realizando naquele momento. Então, olha só. Vocês tem que completar com a pergunta, certo? E she? O que que ela está fazendo que a resposta é yes, she is? Ela está cantando, certo? Ela está cantando, yes, she is? Então, como que eu digo cantando, crianças? Sing, então a letra A aí, vocês vão completar com sing, certo? Ela está cantando, yes, she is? Letra B. Vejam que a letra B, a resposta é no reason. Não, ele não está. Então, quer dizer que eu tenho que perguntar uma coisa diferente que ele está fazendo, concorda? Então, ele está estudando, ele está escrevendo. Mas eu não posso perguntar isso, porque a resposta é no. Então, vamos perguntar se ele está assistindo TV? Então, vamos lá. Is he watching TV? No, he isn't. Não, ele não está, né? Ele não está assistindo TV. Ok. Letra C. Mesma coisa, ó. A resposta dela é no, she isn't. Ela não está. Então, pelo que a gente vê na imagem, ela está dirigindo, certo? Então, eu não posso perguntar se ela está dirigindo, se a resposta é não. Então, quer dizer, eu posso perguntar o quê? Ela está estudando ou ela está cozinhando? Não, ela não está. Então, vamos usar cozinhando. Como que é cozinhando? Cook, certo? Cook é cozinhar. Cozinhando, eu acrescento o ing, certo? Letra D. Agora sim, ó. Yes, they are. Sim, eles estão. Então, o que que eles estão fazendo? Olha, eles estão fazendo um piquenique, né? Então, como que eu pergunto fazendo um piquenique? Having a picnic. Are they having a picnic? Yes, they are. Certo? Então, as perguntas que eu tenho respostas positivas, eu pergunto exatamente o que eles estão fazendo na imagem. As perguntas que eu tenho respostas negativas, eu tenho que fazer uma pergunta diferente. Ok? Então, feito aqui, passamos para o exercício 4, certo? Aqui no exercício 4, nós vamos fazer o contrário. Aqui nós completamos as perguntas. No exercício 4, nós vamos responder a pergunta que foi feita de acordo com a imagem, certo? Então, vamos afagar aqui. Então, olha lá. Na letra A. Easy cycling. O menininho, ele está andando de bicicleta? Não, né? Ele está nadando. Então, a primeira resposta que eu vou dar, gente, é uma resposta negativa. No, he isn't. Certo? Não, ele não está. Ok? Então, eu disse que ele não está andando de bicicleta. Mas ele está fazendo o quê? Então, depois do ponto, eu vou dizer o que ele está fazendo. He is swimming. Ó, dois Ns, tá? He is swimming. Ok? Ele está nadando. Letra D. Are they singing? Eles estão cantando? No. They, né? A pergunta não foi com they? Foi. Então, eu vou responder com they. Foi com are? Sim. Então, também respondo com are, tá? Como é uma resposta negativa, então aren't. No, no, they aren't. Eles não estão tirando foto. Ó, cantando, perdão. O que eles estão fazendo? Eles estão tirando foto. Então, they are... Como que é tirar foto? Taking pictures. Ok? Aí, vocês vão pausando, anotando, copiando. Certo? Questão C. Are they having dinner? Eles estão jantando? Sim, né? Opa, uma resposta positiva. Então, yes. Também foi perguntado com they. Então, eu respondo com they. Are. Ok? Letra D. Is the dog chasing a cat? O cachorro está perseguindo o gato? Yes. Como que eu vou usar? Qual o pronome que eu vou usar para o cachorro? It, né, pessoal? Yes. It is. Ok? Muito bem. Então, nossa última atividade do dia é a questão 5. Olha só. Então, a questão 5, gente. Nós temos que completar a descrição desse game. Yes? They are playing volleyball. Eles estão jogando voo. Ok. Só que nessa descrição, ela está mais detalhada. Ela está falando de cada um dos personagens aqui. Então, a gente vai ter que, em cada lacuna, em cada espacinho, nós temos uma palavrinha entre parênteses. Nós vamos ter que colocar essa palavrinha de uma forma que expresse o que aquela criança está fazendo. Certo? Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Vocês já copiaram, né? Ok. E aí, a gente vai anotando aqui, ó. Today, in the PE class, o que é PE? Physical Education. Certo? In the PE class, the fifth and the sixth grades, então, o quinto e o sexto anos, nós temos o que lá? O verbo compete. Então, eles estão competindo. Como é? O quinto e o sexto. Então, vai ficar AR-COMPETING. Aí, vocês vão falar assim, prof, mas e o E? O E, ele sai. Tá? Quando o verbo é terminado em E, ele sai. E é para a gente colocar o ING. Tá? Então, esse é o primeiro espaço. Segundo espaço. Vou colocando aqui, ó. O UM, o DOIS. E na Volleyball Game, Oliver and Michael, de novo, ó. Oliver and Michael. Então, é AR, certo? AR-PLAYING. PLAYING. Normal, só acrescenta o ING. AR-PLAYING WITH OTHER CLASSMENTS. Então, ali a gente vê o Oliver e o Michael, né? Estão jogando com outros colegas. The fifth grade, o quinto ano. Então, estou falando só de uma turma. Então, os de vermelho são do quinto ano. Os de amarelo são do sexto ano. ZARA, ó, tem um NOTE aí. Então, quer dizer que é para usar na forma negativa. Então, ZARA ISN'T PLAYING, né? PLAYING. ZARA ISN'T PLAYING. A ZARA não está jogando. Ela está WAITING. Ela está esperando. Ela está esperando. FOR HER TURN. SHE'S WAITING FOR HER TURN. FOR HER TURN. Ela está esperando pela sua vez, né? PROFESSOR DUPON IS TALKING, IS TAKING, TAKING, PERDÃO. PROFESSOR DUPON IS TAKING PICTURES. Ó, o TAKE. Crianças, acontece a mesma coisa que o COMPETE. Ele é terminado em E. Então, a gente tira o E para colocarmos o ING, tá? WITH HIS FONE. KLAUS, também aqui é negativa, tá? ISN'T, no primeiro espaço. Aí lá, no segundo espaço, vocês vão colocar WATCHING. ISN'T, WATCHING, HE'S, HELPING. O KLAUS, ele não está apenas assistindo. Ele está ajudando o SENHOR ROOS. TOMIKO, 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 TAMBÉM, TAMBÉM, TAMBÉM. Ela não está prestando atenção, ela está conversando. Então, vocês observaram que todos os verbos nós acrescentamos esse ING aqui, certo? Porque esse ING descreve o que as pessoas estão fazendo naquele momento. Então, estão competindo, estão jogando, estão vestindo, não estão jogando, certo? E esse IS, YOU ARE, ele precisa ser usado para indicar esse ESTÁ ou NÃO ESTÁ, correto? Que é o que a gente está estudando agora. Isso aqui a gente chama de PRESENT CONTINUES, tá? Então, todos os exercícios que a gente fez aí foram para descrever o que as pessoas estão fazendo ou não em cada imagem, tá bom? Então, hoje nós terminamos por aqui, tá? A aula 5, a prof já vai postar, agora bem breve para vocês, que dá continuidade a esse conteúdo. Nós vamos fazer essa atividade da página 13, tá? Na aula 5. E a gente conclui, né, a unidade daí na aula 5, tá bom? Gente, me perdoem por esses errinhos que aconteceram, tá? Com as gravações, tá? Espero que não venha se repetir. Um beijo para vocês e boa semana. Tchau, tchau.